Quando que o governo vai lançar a sua estratégia digital? Bom, a estratégia para a transformação digital é um trabalho que já vem sendo feito há bastante tempo, que envolveu 10 órgãos, 10 ministérios, mais de 700 especialistas. Teve uma consulta pública com mais de 2 mil participantes nessa consulta pública. E depois disso nós geramos um documento de referência e estamos preparando um decreto para ser publicado, para lançar a estratégia. Esse decreto já passou por todas as instâncias governamentais, inclusive na Casa Civil e na Presidência da República. E deve ser assinado no dia 21 de março, na próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Como você lembra, ele foi uma demanda do CDS para o governo para que fosse preparada essa estratégia. Você pode antecipar algum ponto? O que vai vir aí de novidade em termos? Porque é uma jornada, a transformação digital é uma jornada e tem que ser uma política de Estado. O principal, na minha opinião, é que essa estratégia, o fato dela existir, já é o ponto principal. Como bem disse o Laércio no evento da TOTOS e presidente da Brascom, foi que existiam várias ações isoladas dentro das esferas governamentais. Agora você tem um norte para que o setor privado e a sociedade tenham previsibilidade de onde o governo e o Estado brasileiro querem chegar com a transformação digital da sua economia. Então, tendo essa previsibilidade, todos os atores envolvidos vão poder se preparar para poder fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Por exemplo, temos questões endereçando a cidadania e a educação digital, temos questões endereçando pesquisas, desenvolvimento e inovação, como o Brasil pode fazer parte desses elos globais, a própria internacionalização, como o Brasil se atrela a esses eixos, o fluxo de dados transnacionais, como tudo isso vai ser feito. Então, dentro da estratégia, foram identificadas 100 ações iniciais, isso aí não é escrito em pedra, novas ações podem surgir ao longo do tempo, para que a gente possa endereçar os principais pontos que foram identificados nas consultas públicas e nas reuniões dos grupos de trabalho formados pelos 10 ministérios e os 700 especialistas. O Brasil hoje ainda pode ser considerado analógico. Quando que, na sua opinião, o Brasil vai poder ser digital? Na minha opinião, o Brasil já é digital. Falta a sociedade começar a usar da melhor forma possível essa digitalização. Quando você bem mencionou no painel que mais de 90% dos brasileiros já têm smartphone, você já tem um instrumento principal para que as pessoas possam se beneficiar dessas tecnologias. Agora é o setor empresariado, o próprio governo e a própria sociedade entender como aquilo pode ser beneficiado, elas terem confiança que aquilo ali é algo bom para eles, para que ele possa usufruir daquilo da melhor forma possível. Obrigado. 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 Obrigado.